Promoção sensacional do Empório das Fibras. Um dos fortes do Empório das Fibras é a madeira de reflorestamento. E olha, com uma promoção muito especial, esta bela mesa, medida a 2 metros, com dois bancos, olha que preço campeoníssimo, 10 parcelas de R$ 99. Você já pensou essa mesa para uma chácara, para uma varanda ou até mesmo para um ambiente combinando com outras decorações também. Você pode de repente misturar a madeira com vidro, com outras peças. A madeira de reflorestamento está muito na moda porque ela é muito bonita e ecologicamente correta. Este jogo em que eu estou sentada nesta poltrona de dois lugares, é uma namoradeira, dois lugares e mais duas poltronas. Eu estou falando aqui do jogo e você pode escolher na cor bananeira, que é esta mais clara, ou então neste outro tom, que é o tom argila. Então você pode escolher a cor mais clara ou a mais escura, só 10 parcelas de R$ 69,80. O jogo, as duas poltronas, mais a namoradeira, dois lugares. Preço sensacional também, vale a pena você dar uma passadinha aqui pelo Empório das Fibras? Tem muita coisa linda para você ver e levar para casa. Esta mesa também, eu sou apaixonada por ela. É uma mesa-tronco. Olha que linda! É muito bonita essa mesa, né? Tem peças belíssimas aqui para você usar a sua criatividade e montar uma decoração, a decoração dos seus sonhos. Empório das Fibras eu estou gravando hoje na Loja 2, na 13 de maio, esquina com a José Pinto de Almeida e a Loja 1 fica na Governador, próximo à Estação da Paulista, Empório das Fibras.